Você sabia que existem três maneiras diferentes de carregar famílias aqui dentro do Revit? Então, se você quiser saber cada uma dessas maneiras e quando usar cada uma delas, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para carregar as famílias aqui dentro do nosso projeto. Só que antes de eu começar a mostrar para vocês cada uma dessas três opções, vale a gente ressaltar que aqui no Revit existem vários tipos de famílias. E o que eu estou falando de vários tipos de famílias é no sentido de que a gente tem essas famílias, que são as famílias carregáveis, que a gente consegue, inclusive, salvar esse arquivo de forma separada e é o arquivo que vocês geralmente vão baixar nos sites da internet. E a gente vai conseguir carregar para cá. Então, vão ser essas famílias que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para carregar. Mas, além dessas famílias, aqui no Revit também existem famílias que são as famílias de sistemas. E o que é exatamente uma família de sistema? Então, eu vou vir aqui nesse projeto e vou explicar isso aqui para vocês rapidinho. Vocês podem ver que a gente tem aqui vários elementos construtivos. Então, eu tenho aqui uma parede, eu vou ter um piso. E essas famílias aqui são o que a gente chama de famílias de sistema. E como que eu vou saber qual que é a diferença? Se essa família aqui eu consigo salvar ela de forma externa ou não consigo? Ou se ela é, de fato, uma família que eu consigo salvar e carregar em outro projeto de forma super fácil? Então, a maneira mais fácil de a gente ver essa diferença é que, por exemplo, quando eu clico em cima desse piso, não tem nenhuma opção aqui em cima para eu editar essa família. Agora, se eu clicar, por exemplo, aqui nesse puxador, notem que aqui em cima, na aba Modificar, a gente vai ter essa opção aqui, Editar Família. Então, basicamente, se a gente tem essa opção aqui de Editar Família, significa que ela é uma família carregável. Então, eu consigo salvar ela num arquivo separado e carregar num outro projeto. Bom, agora, entendido isso, vamos para a próxima etapa que eu vou mostrar para vocês como a gente faz para carregar essas famílias. E antes que vocês me perguntem como que a gente faz para carregar as outras famílias, que são as famílias desses temas, existe uma maneira assim. E a gente já gravou um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo como sugestão para vocês verem também como é possível fazer isso. Bom, então vamos lá. A primeira opção que a gente tem, então, digamos que eu fui lá e baixei essa família ou eu tenho ela aqui na minha biblioteca e eu quero inserir nesse projeto. E eu já conheço essa família, eu sei que essa família é boa e eu não preciso conferir se está tudo certo com ela antes de eu carregar para o projeto. Nesse caso, a gente pode vir aqui, abrir essa pasta e aqui eu tenho uma série de puxadores, inclusive esses puxadores aqui foram desenvolvidos pela nossa equipe e são todos da Zen Design. Então, digamos que eu queira trocar esse puxador que está aqui inserido e quero colocar outro e eu vou carregar essa família. Então, uma forma para fazer isso é eu simplesmente vir aqui, vou escolher um, pode ser esse daqui, o puxador Space. Eu seleciono, deixo essa janela aqui aberta e eu simplesmente clico e arrasto aqui para essa área de trabalho do Revit. E quando eu arrasto, tem que ser nessa parte aqui, tá? Porque se eu carregar aqui para cima, vai acontecer que ele vai abrir a família, tá? Então, eu carrego para cá e feito isso, já carregou o puxador. Nesse caso aqui, eu até consigo, ele acabou já ativando o comando para eu inserir o puxador, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Então, eu vou até dar essa aqui duas vezes. Muitas vezes vocês vão carregar a família para cá e não vai acontecer nada. E para vocês terem certeza que aquela família foi carregada, é só dar o comando, nesse caso é cm, que é para eu inserir um componente. E está aqui ele, olha, puxadores em Space. Então, eu tenho certeza que ele foi carregado. Inclusive, se eu clicar aqui, ele vai me dar as outras opções de tamanhos desse puxador aqui. Bom, beleza. Então, essa é uma das formas. A segunda forma que a gente pode fazer isso é, então, a gente abrir essa família e carregá-la para o projeto. A gente geralmente usa essa estratégia quando a gente baixa alguma família na internet e a gente não tem certeza se essa família está boa, se ela foi bem modelada, se ela vai servir exatamente para o que a gente está precisando. Então, a gente abre a família, analisa ela e depois carrega no projeto. E por que a gente faz isso? Porque se eu ficar carregando aqui todas elas, depois eu vou ter que acabar limpando, né? Porque eu vou estar inserindo várias famílias que vão aparecer depois ali na minha lista com coisas que, na verdade, eu não vou usar, tá? Então, por isso que é bom ter esse controle. Então, agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou pegar agora um outro puxador. Apesar que esse puxador eu sei que ele está bem modelado, mas só para mostrar para vocês como que funciona. Então, eu vou vir aqui na pasta e vou pegar, pode ser esse tal agora. Eu venho aqui, clico duas vezes e agora vai abrir a família. E agora, quando abriu a família, notem que aqui ficaram duas abas, tá? Então, essa aba aqui é o meu projeto e essa aba aqui é a família. E vale a gente ressaltar que quando a gente abre uma família, a gente vai estar entrando nesse ambiente da família. Então, a família vai ter propriedades e um navegador de projeto próprias, tá? Então, a gente consegue aqui nesse navegador visualizar os diferentes tipos de vistas dessa família. Então, quando eu venho aqui em nível de referência, eu consigo ver, vou até ajustar aqui, ó, essa família para cores consistentes. Eu consigo ver que ela está aqui. Claro que a gente tem aqui vários planos para a construção dessa família, mas eu consigo visualizar como ela vai ficar, então, quando eu olhar ela em vista, tá? E se eu vier aqui no 3D, ou aqui em vistas 3D, eu consigo visualizar como ela está no 3D. Então, a gente consegue visualizando como ela vai ficar. Nesse caso aqui, vocês talvez devem estar se perguntando, tá, eu coloquei em planta de piso e ela apareceu de cima. É que como essa família é com base numa face, que ela vai sempre grudar em algum objeto, por isso que a gente está visualizando ela de cima, tá? Mas quando a gente insere no projeto, ela vai grudar em qualquer uma das superfícies, tá? Só por isso que está como planta de piso. Certo? Então, eu analiso aqui a família, vejo que está tudo certo, agora eu vou carregar no projeto. Agora, bem aqui em cima na direita, vão ter duas opções. Uma delas é carregar no projeto, e outra é carregar no projeto e fechar. Qual que é a diferença dessas duas? Essa primeira aqui, ela vai carregar no projeto, mas ainda vai ficar aberta aqui essas abas em relação à família. Vou até fechar essa outra aqui que eu abri antes. E nessa outra opção de carregar e fechar, vai carregar no projeto e já vai fechar. Não preciso vir aqui e fechar mais uma vez. Então, se vocês não forem fazer nenhuma modificação nessa família, o mais prático é vir aqui em carregar no projeto e fechar. Então, eu vou clicar aqui. Ela vai perguntar se eu quero salvar as alterações. Vou colocar aqui não, até porque eu não fiz nenhuma alteração, não é muito drástica aqui. E a partir disso, já carregou. Então, a gente carregou o puxador Space e o puxador TAL. E nesse caso aqui, eu vou tentar ESC duas vezes, eu posso vir aqui, selecionar esse puxador, e agora eu posso testar, né? Então, eu vou colocar aqui Space. Coloquei um bem pequeno. Na verdade, tem que ser um pouquinho maior essa gaveta, provavelmente. E consigo visualizar como ele vai ficar. Inclusive, né, comparar os dois tipos de puxador, pra eu ver qual que eu prefiro. Certo? Bom, vou até dar um Ctrl Z aqui, vou deixar o puxador que tava antes mesmo. E essas foram duas maneiras, tá? E qual que é a terceira maneira? A gente consegue puxar através aqui do Revit, tá? Inclusive, é dessa forma que a gente consegue acessar a biblioteca que já vem instalada no Revit. Então, pra isso, eu venho aqui na aba Inserir. E eu vou ter aqui Carregar Família. E com isso, vai abrir essa janela aqui com as famílias que já foram, então, instaladas. Já vieram junto com o Revit, com a biblioteca do Revit. Tá? Então, aqui, eu vou vir, pode ser, então, em Imobiliário. Ele tá categorizado aqui pelas categorias, tá? Digamos que eu vou pegar uma mesa e vou puxar uma dessas. Pode ser essa daqui, ó. Mesa Redonda. Eu seleciono ela e venho abrir. Dessa forma, a gente consegue também buscar no computador. Então, caso não esteja aberto, né, igual eu deixei aqui já certinho ali a pasta que tava, eu só arrastei pra cá, uma outra forma, eu vir ali, Inserir, Carregar Família, pesquisar aqui no computador, vir aqui, né, onde que eu guardo essas famílias e carregá-la pra cá. Então, é uma outra forma, tá? É rápido também, dependendo do local que ela tá. Venho aqui, seleciono e venho em Abrir. E feito isso, nesse caso, anotem que não veio a mesa. Então, tem que dar o comando CM e tá ali a mesa. Vou só colocar aqui, então, pro nível 1 acabado e eu vou colocar essa mesa. E vou dar essa aqui duas vezes. Tá tudo bem que aqui ela tá super fora de contexto, tem que dar uma ajustada ali nos materiais também, mas é super simples, então, da gente carregar também essas famílias dessa outra forma. Certo, pessoal? Então, com isso, nós vimos as três maneiras pra gente conseguir carregar as famílias aqui no nosso projeto. E se, por acaso, nessa última etapa que eu mostrei pra vocês, ir ali, inserir e carregar família e aqui não aparecer nada pra vocês, tem como vocês resolverem isso, tá? No próprio site da Autodesk tem ali alguns documentos, né, que a gente consegue baixar e instalar essa biblioteca caso ela não tenha sido instalada no computador de vocês. Que, às vezes, costuma acontecer isso, tá? Então, se por acaso acontecer isso, a gente já vai deixar aqui embaixo pra vocês o link pra vocês acessarem esse site, conseguirem, então, baixar, né, esse arquivo e instalar essa biblioteca. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Estamos abertos também a sugestões para novos vídeos e eu vou ficando por aqui. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.